A Justiça Restaurativa agora faz parte oficialmente das políticas públicas do Rio Grande do Sul. A medida foi possível com a assinatura de um protocolo de intenções entre o governo, o judiciário e o legislativo gaúcho. O objetivo é incentivar a conciliação e também a prevenção de atos violentos de maneira extrajudicial. A partir da assinatura deste protocolo, o programa Justiça Restaurativa para o Século XXI, desenvolvido pelo Tribunal de Justiça Gaúcho, passa a ser uma política pública de Estado. Desde 2014, a iniciativa busca prevenir e solucionar situações de violência nas comunidades, por meio do diálogo com o autor do ato violento, a vítima, seus familiares e amigos. O projeto atua principalmente na esfera da infância e juventude. O programa de Caxias já atendeu mais de 2 mil casos em 3 anos de funcionamento e ele é uma referência para o Estado porque ele tem centrais comunitárias, centrais de atendimento à rede da infância. E isso é uma parceria direta entre o Poder Judiciário, as instituições do sistema de justiça e também a universidade e a sociedade civil. Os Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo estaduais vão criar um comitê para alinhar as estratégias de pacificação social para o território gaúcho, seguindo as diretrizes do programa do Tribunal de Justiça. Esse é um protocolo onde todos os poderes do Estado estão envolvidos, tentando buscar solucionar situações de uma forma diferenciada, tentando resolver conflitos em todas as áreas. Eu acho que a justiça restaurativa, a questão do perdoar, de juntar as pessoas que estão em conflito e elas conversarem, entenderem as razões do que aconteceu, eu acho que isso é algo que vai contribuir para que a nossa sociedade possa ser um dia mais justa e mais harmônica. O programa Justiça Restaurativa possui 12 unidades em todo o Estado, duas funcionam em Porto Alegre. A expectativa é criar mais oito este ano a partir da nova parceria.